Fala galera do canal Rolo K7, o canal para quem é louco por filmes, eu sei que em algum momento vocês vão comentar e dizer que esse canal nunca falou de curta-metragens, mas antes que esse comentário chegue, vou falar do curta-metragem que ganhou o Oscar em 2021, vamos falar de Dois Estranhos, e se você gosta desse curta e gosta do nosso canal, já deixe o seu like, ative o sininho para as notificações chegarem para você e para ajudar o nosso canal a crescer, se inscrever é de graça, é no botão vermelhinho embaixo e não gasta tempo nenhum, e bora para esse vídeo que está maravilhoso. Dois Estranhos vai contar a história de um garoto negro interpretado por Joey Bedas, e ele está na casa de uma garota, depois de um date bem sucedido, então ele saiu com aquela garota, passou a noite com ela, e está tudo maravilhoso, vai tomar um café e voltar para casa, porque tem que cuidar do seu cachorro, então é isso que acontece com ele, mas nesse meio tempo, quando ele sai para a rua, ele encontra um policial chamado Mark, que esse policial o persegue, e acontece uma cena parecida com a cena real que aconteceu com o George Floyd, ele é enforcado e morto, isso não é um spoiler, porque essa é a primeira cena do curta, e o curta vai se tratar de looping temporal, depois disso, o tempo todo, ele vai revivendo essa situação do policial Mark, o perseguindo, e tudo que ele faz, diferente, vai dando errado, assim como filmes como Efeito Borboleta, e também teve no Oscar agora recente, Palm Spring, que também fala de loop temporal, esse tipo de assunto, Hollywood gosta muito de usar. O elenco tem o de Obedas fazendo o papel principal, e está muito bem, quem rouba a cena é o Andrew Howard, que ele faz o papel do policial racista, e esse policial que persegue ele o tempo todo, é feito por um cara que está sendo a bola da vez, 2020 foi um grande ano para o Andrew, ele fez também o Tenet, e participou desse curta que venceu o Oscar, então ele estava em alta nesse ano, e o filme também aborda um tema muito importante, que é o racismo, ele vai citar aí George Floyd e outras vítimas do racismo, e também a opressão e a repressão policial, o racismo corporativistas de instituições como a polícia, que está sendo assim em vários lugares, a gente pensa que é só aqui no Brasil, mas está aí um tapa na cara, um filme americano mostrando que a polícia de lá faz um monte de merda, e a gente viu no caso George Floyd. A direção aqui é de Trevon Free, que faz uma escolha de direção loop temporal, roda a câmera muitas vezes, e usa como destaque o seu ator principal, e às vezes é close na cara dele, no chão, e às vezes repete muitas cenas, então o diretor consegue extrair o máximo do Andrew Howard, e o máximo do Joey Bedas, fazendo um curta muito bom, que apesar de ter 30 minutos, parece ser maior, de tão rápido que a contar da história, e parece que acontecem muitas coisas, mas realmente é um curta, e é curtíssimo, 32 minutos, então vale a pena conferir, e mais fácil ainda, está no Netflix, está entre os destaques, então vai lá e curta Dois Estranhos. Dois Estranhos